Pacho, fala pra galera aí. O que tem de cada coisa aqui? Olha, hoje eu torcei a balança, né? Mas a gente, ao longo dos anos, já tem uma precisão ali, né? São cinco fatias de pão integral. Geralmente eu como 200 gramas de mamão no café da manhã. Mas hoje eu coloquei um pouquinho de abacaxi, um pouco de mamão. Um ovinho aqui pra comer com pão. Aí eu vou jogar agora um oizinho, né? Um nitro hard ali junto na aveia. Fazer aquele mingau, um negócio sagrado do bodybuilder. Isso aí é a primeira refeição. Demora tanto tempo pra comer tudo, né? Ah, isso aí é rapidinho, isso aí é tempinho, uns 10, 15 minutos. Vai repetir, Pacho? Vai competir? Tô começando um offzinho, né? Tô abrindo um off. Recuperar um pouco do volume pra ano que vem fazer a despedida dos palcos aí. Vai ser nacional ou internacional? Vai ser... eu quero pegar um regional. Vou escolher um dos regionais do Brasil. E daí encerrar no Munster Contest. Oh, quer mais? Frutinhas? Frutinhas? Olha só esse aqui de café da manhã, hot boy. Olha aqui, olha aqui o que o cara tá fazendo aqui. Vai sentar no lugar do Pacho aí, meu. Caraca. Ah, o Pacho aqui não manda nada. O Pacho manda aqui. Alô. Donário, o que o Pacho manda aqui? Isso aqui é do quê? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Isso aqui é do quê? Do Pacho? Do Pacho. Não admira com o cara. Vai voltar no palco? Tá, dá um migué aí. Tá, dá um migué. Cê vai mais certo. Cê vai voltar nos palcos mesmo? Dentro do pão desse jeito? Começou no offzinho, né, cara? No offzinho. Esse off já durou quantos anos aí? Tá que nem eu. Não, eu tô desde 2018, natural, com muito bem suave, cara. Pacho tá que nem eu, só reposta TBT. TBT, TBT. Querendo, eu tô nessa também. O último repartilho de 2018, foi o ar. Aí depois disso, projeto pra ter filho, naturalzão, tá? Eu monti ali, cara, uma primeira refeição que era um shake, duas refeição no dia. Só? Meu peso mantive 130. Nossa. Meu Deus do céu. Você é um mijo isso aqui. Agora eu já comecei a comer um pouco mais. 135, já botei 136. Você quer subir mais? Não, não quero ficar muito pesado. 140 tá bom. Ah. Não quero ficar muito pesado. 140 tá bom. 140 tá bom, big rub. Quantos anos de altura tá bom? 85. 25. Mas eu pensei em 154 já, né? Meu Deus. No off? Claro. E a lombaia? Pra andar? Na época, 254 eu não podia nem andar. Não é, meu Deus do céu. Não barra, articulação. Não anda. Mas por isso que daí, como eu fiquei muito tempo pesado, manter 130 é tranquilo pra mim. Caralho. De boa, assim. Como é que chegou ele aí? Como é que escoe? Como é que escoe? Uou, 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 uou. Não queria um short mais short não. Não tinha não. É do Zico, velho. Aí não dá, mano. Eu tô treinando do Zico. Meu Deus dessa dele, não dá. Por que você não tá cordialmente no Zico? Eu sei, eu sei. Ah, mano, vocês estão a ver aqui, ainda está para ser anunciado, vocês já estão a ver o antes, para depois ver o depois, né? Então, hoje é sábado, 8h54, 8h54 da manhã, a galera só vai saber às 18h, é uma surpresa para todos, para o povo, que apoiaram o Rodeboi no Brasil, mais que tudo, o Rodeboi no Brasil, e a União do Esporte, eu vou conseguir levar o fisiculturismo brasileiro para o mundo, e do mundo para dentro do Brasil, então, juntamente com todo mundo, com todo o Brasil, eu não falo só da time integral, que eu agora faço parte, mas o Brasil inteiro, puxando para todo mundo ter o sucesso, e trazer, colocar o Brasil como número um, a maior potência no mundo, no fisiculturismo, somos capazes, mano, muito, muito grande, porque, eu já tinha uma ligação com vários atletas, eu já conhecia o Rafael Brandão, desde 2017, eu já conhecia o Ors, num rolê, 2017, em Las Vegas, Então, Donari, o Capião, mano, é uma relação que eu tenho com esses caras, que é amizade verdadeira, que a gente vem sumando para o esporte, então, estamos crescendo juntos, então, mano, estou assim, empolgado, estou ansioso, porque eu sei que todos juntos unidos, vamos fazer o esporte crescer ainda mais, porque isso aqui é de verdade, porque a gente vai fazer acontecer, Então, juntamente com os melhores treinadores do Brasil, ó, estamos sentados, Campeão, Pacho, mano, temos Sardinha, o Donari comandando aí, toda a ligação da mídia, para toda a gente conseguir fazer, e o Donari vai subir nos palcos em breve, Intimado aqui? Então, vou intimar de novo, de volta, então. Aí, pudeu, aí, pudeu, aí, pudeu, você vai de gosto, hein? Pô, vai tomar tudo na sua capa, velho. Eu mando no quarto chá. Mano, todo mundo lá. Tá desroladinho aqui. Caraca. Mano, aqui parece um Austin, mano. É, escutou sua voz, então. Oi, me dá. Buenos dias. E aí? E aí, como é que estão as coisas? Ansioso? Eu estou tranquilo, mano. Tipo... Quantas competições, Gerardo? Quasta 50. Fala zero. 50 competições, eu acho. Títulos. Caraca, chave. Títulos são... 47. 47 títulos. 47 títulos? 47 títulos. Sabe, cara? Sério. Que idade quanto é? 27. É mole? É um jovem veterano. É animal, velho. É muita competição. Faz oito anos que eu... Não, pera, você tem Sardinha. Quanto campeonato você tem aí? Não, eu do Sardinha. Eu tenho até metade do Sardinha. 100 povos. Ô, Sardinha. Oi. Quantos campeonatos você já ganhou? 112. É mole? Oi. 112. É absurdo. Ó, já está na metade. Com 27 anos... Nós estamos fazendo uma reuniãozinha aqui, nós. É, é verdade. Você já viu o Chaves ao vivo? Eu vi o Chaves a competir em Campinas. É, isso mesmo. Ah, ano passado. Ano passado. Você ficou surpreso? Muito bonito. Muito bonito. Mas eu acredito que o Chaves esteja muito melhor agora. Porque o filtro de cultura está evoluindo muito no Brasil. O nível está aumentando. O Chaves vem lá de trás. Então ele entende esse processo. Como o Sardinha falou, tem cara que quer pro card muito cedo. E aí não vai estar preparado para chegar no pro. Não vai, esquece. Então o negócio é isso. Eu, o Rudeboi, não quis o pro card nos meus primeiros 5 anos. Eu sei. Eu falei, eu não estou preparado para ir bater com esse chaves. Não estava preparado. No momento que eu consegui ser competitivo, que eu ganhei o meu pro contra o Sassani Arati. Aí eu falei, agora eu posso combater os caras lá de fora. E foi assim. Tinha 30 anos quando eu ganhei o meu pro. 30 anos. Competi o meu primeiro pro show com 33. Então isso... É melhor a ser. Exatamente. Bom, vamos avaliar. Agora vamos entrar na fase técnica. Let's go. Ô, bonitão. Acho que está cheiroso agora. Nós estamos filmando. Posso ser pelado. Posso ser pelado. Tranquilo. Essa camisa não parece ser irmã do Barcelona. A gente só fera, porra. Rádio LPSG. Rude, acho que ele tomou banho para ver você. Acho que vocês dadaram caro. Cara bonitão desse, porra. Cadou caro. Esquece. Esquece. Olha, sacado já. Para quem não sabe, eu estou com Google há quase 6 anos. O meu coach há quase 6 anos. 6 anos. Isso é um puta trabalho. O feeling que a gente tem é sensacional. Ele sempre evolui na cada competição, a cada preparação. E ele está aqui comigo nesse momento. Tipo assim, é mágico. Porque o que a gente fazia sempre à distância, o WhatsApp, ele está fazendo com a de ponta. Está ali guardado. Vamos embora. Pode ir. Esse é o momento. Não esquece. É muito bonito. Não esquece de trincar as costas. Relaxa o peito. Isso. O peito vai ser mais quadrado. Chaves, você começou a carabar? Não. Não dá nada, né? Flash. Galera, isso é um físico flat ainda. E olha como o peito ainda está cheio. Está condicionado. Atenção. Isso é ele, 85%. Não vocês entenderam. Sem pintura. Sem pintura. Sem pump. Está aqui. O olho cru. Meu Deus. Meu Deus, mano. Saca a chave isso aqui, olha. Aguenta a mão, aguenta a mão. Sinistro, olha. Sinistro. E suflá, está sardinha. É. Vazio ainda. Tem muito para encher ainda? Ele vai calar muito ainda, né? Vai sair água ainda. Então, faz a transição para mim. Deixar você comer agora, né? E eu vou te falar mais. Olha, chegou o olho brilhando. Você está melhor que Goiânia. Bem melhor. Porque a pele está mais encostada, mais junto. Então, foi o feedback que eu recebi, né? Não tem isso aí. E aí, a manutenção daquilo me gera mais maturidade muscular. Quanto mais tempo a gente está naquele on-filing, segurando, mantendo, mais a pele encosta, mais o corpo. Aceita aquilo como normal. Sim. Então, há tempo mais tempo. É. E a fornalha vem. Sim, exato. Me lapidando. Parabéns. Boa. Para mim, é uma honra. Parabéns. Sim, é jornal. Por que esse cara tem uma suite melhor que a minha? Olha aqui. É, o Céu. Olha, mano. Olha, o Céu pode. Não, vou fazer a reclamação. Agora eu cheguei. Olha aqui. Mano, o que? Pesando? Está suando ainda. Se tiver banheiro, eu dou flipper para trás. Olha, o banheiro. Saiu correndo, tipo. Esse cara vai estar todo mundo assim, todo mundo lá. Estou indo. Estou no menor quarto. Não, pô, é para isso. Pô, meu quarto não está assim, não. Tope. Carpete. Vamos dizer a reclamação. Arô, conta para nós, você está flat ou você está já começando a carbar? Precisa do banho agora, né? Mas nós estamos vendo você cheio, por isso que eu perguntei, entendeu? Você vai tirar água hoje? Comecei a tirar água hoje. Comecei a tirar água devagar, né? Você vai carbar ontem, aos pouquinhos, né? Quanto de água ontem? Ontem foi 4 litros. 4 litros. É, vinho de 29. 48 horas. Vinho de 29 litros. E hoje só... Colinho. É, só... O sódio está como? O sódio está normal. Normal? Não cegou só de nada. É o melhor. É o melhor. Está rodando. Excelente. Está rodando. Posso falar mais, velho. Socado de músculo. Trocou. Põe. Vira mais para nós aqui. Vira mais para nós. Aí, aí. Ficou. Junto as costas. Fica. Deltode posterior parece uma bolsa. Vira mais para nós aqui. Vira mais para nós. Isso. Para uma coisa, entende? Oh, filho de um... Nossa, tem água, né? Se tiver essa água. Ela é um físico... Ela é um físico arredondado. Denso. Mas não tem aquela amplitude escapular. Então, eu tento ir buscar a largura dele, pousando de lado. Para criar mais amplitude. Senão, é uma desvantagem para ele ficar de frente. Porque ele ainda é muito estreito, né? Uhum. É. Então, vai buscar amplitude. Porque ele usa o cotovelo, o tríceps dele, para expandir mais o físico dele. Senão, vai ficar narrow, como é que... estreito, né? Isso. É só questão mesmo da amplitude. Sim. E começar a treinar com... pega mais larga possível, tá vendo? Que é para começar a... começar a aprofundar. Porque já vi pelo seu físico, você tem encaroçado. Então, você faz muita rimada fechada. Então, tem que começar a ir buscar amplitude. Tem que começar a ir buscar amplitude. Senão... Faz puxador aberto, essas coisas. É, convém. Pull, pull down, tudo exercício. Porque você já tem essa densidade. Tentar ir buscar o máximo de... As pompas gorsais. Isso mesmo. As pompas gorsais. Isso mesmo. Isso. Você é estreito, mas você é redondo. Denso. Aí, você tem que tentar encurtar o espaço dos outros médios de física. Como é que você faz isso? E buscar amplitude. Começaram a fazer muito pulling. Movimentos, ó. Com pegada mais afastada. Vai ver? Vai ver? Então, para mim, é um privilégio, né? Trabalhar com o Pacho. Absorver um pouquinho de cada um do Sardinha. Do você, do Nair. Que para mim, foi um ano muito difícil, né? Que dia. Eu perdi minha mãe esse ano. Pô, mano. Peguei o Covid. Só que, em contato ao tempo, também, minha filha nasceu, né? Então... É Laika, mano. Benção. Essa é minha vida. Benção. É Laika. Para mim, foi um ano muito difícil. Então, estar aqui já é uma superação. Então, a gente vai buscar o... Estou preparado para conquistar o campeonato. Tem que acreditar. Mas, já estando aqui, já sou um campeão. É isso aí. É isso aí. Deste jeito. Deste jeito. Oi. Hello. Tudo bom? Os caras estão com... Com o quarto, o Miguel Cunha é de prazer. Gostoso, gostoso. O lugar é gostoso. Eu tenho localizado aqui. Está cansado? Não. Deixa eu ter. Não, essa vista está excepcional. Nossa. Nessa altura aqui. É? Sardinha, você está se sentindo injustiçado? Eu passei da governança agora há pouco. Ok. Não existe cintura. A estrutura dela, né? Porque a estrutura do quadril, ela fica um pouco mais larga do que a linha de cintura. E a linha de cintura, ela entra como se ela tivesse tirado as costelas. É. Isso é muito fino. Não é? Eu acabei de comer. Acabou de comer. Está muito estufado. Já estava. O que é isso? Cara, tem que dar de pré. Tem que dar de pré, né? Tem que dar de pressão. Acabei de comer. Eu com barriga aqui. Barriga de porco. Barriga de porco aqui. Não saí de lá. Está aqui. Está ali. Que afina o teu quadril. Não deixe o teu quadril muito largo. Que aliás, não é. Não tem como. Fecha os adutores. A sensação é fechar o adutor sempre. Olha lá. Olha lá. Olha lá pela torcua. O que ficou automatizado. Olha lá. Meio do pé. Excelente. Excelente. Por isso que a colher está assim. Está assim. Igual um cabide. Para fora. Muito bom. E o outro está condicionado. Não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Fazer muita louvura. Está. É. Isso. É um padrão. Não acredito em nada que esse cara fala. É tudo mentira. Fala de tudo isso. Esquece. Preparado ou de bola? Olha o traje. Qual que eu levo? Qual que eu levo? Esse aqui. Esse aqui é o tempo. Mãozão. Fica a dar uma. Satisfação mesmo. Tem mais, gente. Vamos lá. Só um sucesso. Estamos a 10 minutos. De ser apresentado. 10 minutos. 10 minutos. Nesse momento tem 10 minutos. Estou bonito de vermelhinho. Lá em Portugal. A minha time é o Benfica. Aí. Combinou. Combinou. Combinou traje vermelho. Mano. Olha. 10 vermelho. Esquece. Braço já não é tão grande como era. Mas tá bom. Não se pode ter tudo. Ele está no time da Integral Médica. Mano. É uma mistura de sensações. de novos projetos. Novas adrenalinas. Novos. Mano. É difícil até falar. Estou com grandes amigos. Rafael Brandão. Zanca. Pacho. Capial. Orse. Mano. Todo mundo tá. Mano. São caras que a gente já tem uma amizade de vários anos. Antes de eu chegar mesmo no Brasil. E aí. Mano. Estou aí com todo mundo. Que eu me identifico muito. E a galera que realmente trabalha para chegar no maior palco do Olimpia. E eu quero estar junto nisso. Né Gui? É isso. Pô. A gente quer estar junto. A gente quer fazer parte. É. Você quer fazer parte. Vamos fazer acontecer então. Vamos entrar aí na Expo. E abraçar todo mundo. E mano. Eu espero que vocês estejam conosco em mais uma jornada. Eu falo assim. Mais uma jornada que se inicia. E mais uma jornada de sucesso. Que é realmente levar isso para outros patamares. E vocês que estão no canal. Fazem parte de tudo isso. Mais uma jornada de sucesso. Sinistro, né? Estou empolgado, mano. Mais que tudo. Que é humildade. Simplicidade. E estar sempre com o povo. Se estão juntos. Vamos fazer acontecer. Jogador caro. Agora ele vai fazer a Cuccerpa. Muito grande. Um cara que todo mundo gosta. Um espírito alegre, forte. Vai agregar muito ao time. Agora... Ô cara. O Nectar... Felipe, faz como? O Nectar... O Ceá não vai buscar a vaga, mano. Quero vitória. Vou botar com dois proféis, se Deus quiser. O que você está achando do estilo do Rafa Brandão? Não, Rafa... Os Estados Unidos. Eu não posso entrar com esses jeans, não, mano. Juro. Nem respira. Juro. 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 Amanhã ele chega de cá, suculado assim. Ih! Insano. Esse ano aqui não tem margem para erro, mano. Maior que o Rafa. Já vi o Rafa na preparação maior, mano. Discutível, mano. O cara realmente é o presidente da Open no Brasil, é o Rafa Brandão, mano. O que é do lado dele ali? Os caras falam que o Rafa precisa colocar volume, mano. Mano... A cabeça do Rude Boy, mano. Precisa? Mano, eu conheço os atletas Open, mano. Neyfan Diacho, Rulli. Nesse momento, mano, Rafa tá ali pau a pau com os caras, mano. Bora. Eu tava com o Neyfan em Espanha, mano. Volume que o Rafa colocou esse ano. Não melhoraram. Não melhoraram. Melhoraram ou caraca, mano. Mas ainda tem oito semanas. Você tá sendo modesto, tá sendo modesto. É de verdade. Eu posso falar aqui que eu tô ao lado dos caras do Olympia. Volume que o Rafa tá agora, mano. Vai ser pra chegar esse ano e arrasar, mano. Eu mesmo vou tá com o lado do Rafa. Mano, vai ter margem pra ir. A CETO vai fazer um trampo brabo. Brabo. E ter a time toda atrás do Rafa pra ir sucesso. Rafa, você tá há oito semanas no campeonato? Huitas semanas. No último campeonato, quantos quilos você tava há oito semanas? 116, 115. Quantos quilos você tava agora? 22,5. Meu Deus do céu, mano. Tá pequeno? Cês acham? Mas e o condicionamento? Melhor. Melhor. Melhor que eu vi o Rafa. Esse tipo de fulnas. Esse tipo de músculo redondo. Eu só vi o Rafa três semanas no campeonato. E ali, eu ia perdendo um pouco daquela fulna. Mas esse ano, mano... Tinha que perder muito na frente. Pra chegar as costas e o glúteo. Aí eu trabalhei no glúteo posterior. Agora já tá condicionado igual a frente. Então não vou precisar sacrificar três, quatro quilos na minha parte da frente. Pra chegar a parte de trás. As costas evoluíram pra caramba, mano. É um trampo. Você tá treinando a doção quantas vezes por semana? Tô treinando uma vez, só que é dois treinos. Do mesmo dia. Vai buscar essa porra, mano. E o Brandão? Treino com o Rude Boy... O que vai ser isso aí? O cara se acha. Vou pegar ele na dorsal mesmo. Dorsal, perna, braço, vambora. Já quer um. Imagina se eu detonar o Brandão. Galera, deixa nos comentários o Rude Boy detonando o Brandão no treino. Tô lascado. Gabriel, dá pra detonar ele? Olha o Mr. Olympia. Mr. Olympia, dá pra detonar esse? Ah, ele é Rafa. Tá bravo, né? O Rafa é forte. Muito forte. Muito forte. Para, para. Só que o cara tá lá em Curitiba com você. De boa. Qual exercício que o Rafa é mais forte? Vai frito. Vai frito. Perna, ele é... Ele é bem completão e tudo, mano. Costas, peito, é muito forte. Forte e resistente. Mas perna impressiona demais. Você já sofreu com o Rafa? Ah, mas já treinou quase tudo. Menos perna. Perna a gente não treinou. Perna a gente não treinou tudo ainda. Não treinou perna? Não, Rafa. A gente tem um vídeo aqui. Vai lá assim. Sai cá, ele nunca treinou perna com o Brandão. Não, mano. O Brandão... O Brandão quando chegou nos Estados Unidos, o Flex falou pra mim, mano. Eles treinaram superior, deram pancada no Brandão. Chegou nas pernas, Brandão foi pra cima dos caras, mano. Você é maluco. Os caras tão assim, mano. Não tá da... O De La Rosa e o Flex diz assim, não dá pra acompanhar o Rafa nas pernas, mano. Vai se lascar. Mas lá todo mundo é bom de treino. Todo mundo é forte. Você acha que dá pra colocar o Winkler em qualquer conteúdo aí com o Rafa? Vamos lá? Tá. Vamos lá? Tá. Não sei qual é o atleta que lhe admira. O Rafa já confio com o Winkler. Segue... Deu umas cotoveladas ali no palco. Deu umas cotoveladas ali no palco. Mas aí eu tenho que... Eu tenho que... Agora eu tenho que criar amizade de novo. Foi sem querer, foi sem querer e tal. O que acontece no palco? O Rafa deu... Pum! O Winkler. Mas faz parte. Mas faz parte. Só pra ver assim. Não precisa ser no palco. Todos. Faz até o Neyfer? Ah, Neyfer não. Direto. Mas eu acho que o Neyfer... Vocês competiram em Califórnia. Uma das minhas melhores competições foi com o Neyter. Foi com o Neyfer, né? O Neyfer é isso, ó. Mano, o Neyfer... Ele é louco também. Eu sou louco e... Mano... E o Rafa também gosta. Vamos colocar. Galera, levar o Rafa. Imagina levar o Rafa lá pra fazer um treinão. Tanto em Inglaterra ou no Kuwait. Oxygen Gym. Ou de outra coisa. Oxygen Gym, Rafa. Oxygen Gym. Será que ele vai se dar bem lá? Mano. E os Angles? Será que ele se dá bem lá? Vamos lá? Olha aí. Rafa no Oxygen Gym. Vou falar com o Oscar, com o Abdullah. Vambora, vambora. Mano. O Rafa treinar com o Brandon Curry. Ru Lincoln. Nathan Gyasha. Mano, são os bravos. Meu Deus do céu. Essa tá por minha conta. Pode escrever. Pode escrever aí já. Tá assinado. Contrato assinado. Rafa no Kuwait. Não paro, não paro. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Vamo pra cima.